O que é o papai? Hoje você liga e pede pra voltar Falando que a saudade vai matar E não suporta tanta solidão Hoje eu tô de novo, amor As suas chances já passou Se entende com o seu coração Esse jogo do amor só é o que eu vou jogar Não sei quem vai perder, não sei quem vai ganhar Quando eu te dava bola você nem ligou Você pisou na bola e o jogo virou O jogo do amor só é o que eu vou jogar Não sei quem vai perder, não sei quem vai ganhar Quando eu te dava bola você nem ligou Você pisou na bola e o jogo virou O jogo do amor só é o que eu vou jogar Ontem foi do caçador e hoje é da caça O jogo do amor não tem prorrogação Você vacilou, perdeu meu coração